Os números recentes que mostram a preferência das mulheres pela cesariana preocupam os especialistas em saúde, mas de acordo com esse médico há justificativas para tal crescimento. Hoje as mulheres estão tendo um filho só, e esse filho está nascendo com mães acima de 35 a 40 anos. Então é lógico que o número de cesárias no mundo inteiro aumentou muito. Durante o pré-natal as grávidas são orientadas sobre as vantagens do parto normal entre elas a mais rápida recuperação da mãe. Uma paciente que ganhou um parto normal agora, daqui 6 horas a paciente já está totalmente recuperada. A paciente que ganhou uma cesariana agora vai estar recuperada só amanhã depois do almoço, 24 horas. Ainda de acordo com o médico, a cesariana é indicada apenas em alguns casos. E o neném pode estar de cabecinha para cima ou de cabecinha para baixo. Cabecinha para cima chama apresentação pélvica. E para baixo chama cefálico. Toda criança que está com apresentação pélvica está indicada cesárea por lei, porque a gente não sabe se os ombrinhos ou a cabecinha vai nascer na hora do parto. Mas o parto normal tem que deixar bem claro para a população que é o mais natural, que é o que é mais fácil para se voltar à saúde da mulher. A recuperação do parto normal é mais rápida. Então, um número menor de risco, tanto de infecção quanto de hemorragia, de dor. Agora, a cesárea já depende de repouso, de cuidados. Já é mais lenta a recuperação de cuidados especiais, com a sutura onde foi feita a cirurgia. Também tem que ter cuidado para evitar a infecção. Então, é muito mais vantajoso o parto normal do que a cesárea. Apesar da orientação de médicos e especialistas, tem mulheres que insistem na opção pela cesariana. Em alguns hospitais e maternidades, o índice de preferência pela cesárea chega bem perto de 100%. Na Santa Casa de Guaxupé, a maior parte dos nascimentos é por cesarianas. Guaxupé é uma cidade centralizadora de partos. Nós fazemos partos de Monte Santo, de Aceburgo, Guaranésia, Muzambim, Nova Resende, Juruá e São Pedro da União. Mas aqui a gente tenta também trabalhar com essa mãe, falar a importância do perto normal e os riscos, as vantagens e as desvantagens. Em dezembro do ano passado, foram registrados 15 partos normais e 49 cesarianas. Em janeiro, foram 15 normais e 44 cesárias. E até o dia 22 deste mês, tinham sido feitos 19 partos normais e 27 partos cirúrgicos. Quem decide se é uma cesárea ou se é um parto normal é do obstetra, do médico obstetra que faz o parto. E nós vamos fazendo o nosso trabalho, que é fazer a ausculta do BCF, que são exames físicos. Então vamos acompanhando essa evolução. Se tiver alguma intercorrência, é interrompido, então o médico indica essa cesárea. O nascimento do filho é uma data muito aguardada pelas mães. E algumas fazem questão de até programar a data do parto. São as chamadas cesárias eletivas. E programa o dia certo para a paciente chegar lá e ter seu filho sem dor. Por quê? Ela já teve uma cesária anterior, ou duas, ou três. Então a gente programa o que chama de cesária eletiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.